Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma alambança, o negócio agora é assim Copia agora que eu quero ver, o negócio agora é assim Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada, toma jatada na boca Toma jatada, jatada, safada Você me sentiu sobre mim Vou deixar sua burda Transcrição e Legendas Pedro Negri